Salve, salve família, firmeza, mais um videozão, estamos aqui no Motovlog Brasil 2 para começar o videozão, pancada para vocês. Parece que você não está gostando muito dos vídeos de Motovlog Brasil 2 no canal, dei até uma desanimada, parece que você não está gostando do vídeo real, estou até pensando em parar o vídeo real, tentar lançar outros vídeos diferentes do Motovlog Brasil 2. E é o seguinte, eu vi que a maioria não gostou do kit da startinha e hoje vou trocar o kit da startinha, vou lançar tudo da Titan 2020, vou fazer a modificação nessa start aqui, vou deixar ela totalmente diferente do jeito que ela está aqui, vou trocar também a roda, colocar a roda pé de galinha, trocar também o escape, vou fazer essa moto aqui, a Titan 2020, vamos lá, não quero perder tempo mesmo, vamos lá, meter macho no foguete, vou levar a moto ali na oficina do parceiro Jacaré, e vamos montar essa moto toda hoje, vamos fazer ela montadinha naquele modelo, vai ser a montadinha mais diferenciada da quebrada aqui, dá atenção como ela está aí, dá um liga aí, vamos lá, levar para fazer a montadinha, eu quero com essa aqui, os projetos, a roda do grau como ela, que nunca mais foi na roda do grau, vou deixar essa moto muito topo, a cor, vai manter a cor vermelha, vou botar um grau e corte aqui, chama no grauzão e corte, grau e corte, rasconde e rabeta, só destruição naquele modelo, a cor dela, vou manter a original, vermelha, tá, olha o Drift aí, vou fazer também as pilotagens não recomendadas, vou cair para cima daquele modelo, vou começar a gravar os vídeos de motovogos do Brasil 2, porque tem uma galera que falou, é, você está ansioso para o motovogos do Brasil 2 lançar, e não está gravando muito o vídeo, mano, mano, realmente eu não estou gravando muito o vídeo de motovogos do Brasil 2, porque, tá, minha cabeça, mano, saiu, eu não estou sem ideia de vídeo para gravar no motovogos do Brasil 2, então, precisa da ajuda dos inscritos aí, que deixe o comentário do vídeo aí, alguma ideia de vídeo para me gravar no motovogos do Brasil 2, tá, não comenta caçador de lenda, nem desafio dos inscritos, tá, mano, não comenta isso não, fomenta ideia de vídeo diferente, tá, olha o parceiro jacaré aí, ó, e aí parceiro jacaré, mano, trouxa a start aqui, vamos fazer um projeto muito louco nela hoje, mas doida, vai mudar tudo de novo, velho, vamos mudar tudo, parceiro jacaré, vamos desmontar essa moto todinha, colocar a roda pé de galinha, trocar escapamento, vou gastar mais de 5 mil nessa moto hoje, parceiro jacaré, opa, traz para a loja, traz para a loja, hein, estamos com a moto aqui já na oficina, mano, vamos desmontar essa moto toda, vamos transformar na Titã 2020, vai demorar mais ou menos 3 horas de relógio aqui ou mais, tá, primeiramente eu vou trocar a roda e trocar o escapamento, tá, a roda eu vou manter preta, vou colocar a roda pé de galinha dourada, vou tirar a roda da minha mobilete, tá, e vou colocar aqui na Titã, tá, vou pintar de preto, quando tiver com a roda e o escapamento, eu volto para vocês, tá, eu espero que vocês gostem de coração, tá, do escape que eu vou lançar nela. Então, liga como ficou a startinha com a roda pé de galinha, dá atenção como ficou top, olha aí, ó, o escape que eu lancei, mano, foi esse aqui, o Torbalzinho, ó, esse escape aqui é muito top, esse escapamento aqui, eu gosto demais dele, tá, então espero que vocês tenham gostado dessa moto, tá, com a roda pé de galinha e o escape Torbal, tá, era assim que vocês queriam a moto, era assim que vocês queriam a moto montadinha, tá, agora eu vou lançar aqui, ó, as alças da Titã, tá, só nessa modificação aqui, mano, já foi quase 700 reais, tá, vai ter 700 quando eu colocar a alça aqui, tá, pra fazer a montadinha, mano, você tem que gastar muito dinheiro, hein, é um investimento muito alto. Família, dá um liga, lancei o tanque aqui, ó, da Titã 2020, aqui tô na gráfica aqui, mano, os caras da gráfica tá aqui, eu tô com a dúvida cruel, só deixa essa aqui na parte azul, mano, eu deixo na parte branca, tá, que cor eu deixo, mano, eu deixo o azul, eu deixo o branco, hein, eu acho que o branco vai cair mais, hein, tô aqui na gráfica fazendo o adesivo com a Titãzinha, ó, dá atenção aí, ó, deixa o azul ou deixa toda vermelha, toda vermelha fica feio, né, ou pode deixar preto aqui, ó, mano, se eu vou deixar branco, tá, aí eu quero saber a opinião de vocês aqui, se eu deixo assim branco ou deixo vermelho, tá, comenta aí sem dó, mano, que você não tá comentando, só comentando pra nós chegar a 150 mil inscritos pra ganhar salve, então, mano, comenta aí pra mim saber a opinião de vocês, tá, quero saber o comentário de vocês. Dá atenção, família, como ficou aqui, ó, a minha Start 160, 160, cara, mudei tudo na moto, mudei o kit, tá ligado, coloquei a frente da twist, mandei pintar o paralama, roda pé de galinha, escavamento torbal, alcinha aqui da 160, cara, a moto aqui, pode dizer assim, ó, a Deus Start, tá, se transformou na Titã 2020, tá, única, mano, única, tá ligado, única daquele modelo, tá ligado, acho que deve ter alguma nas quebradas desse modelo, mas eu me inspirei a fazer a moto aqui única, tá ligado, possa ser que tenha alguma igual, tá ligado, mas possa ser que tenha algum detalhezinho diferente da minha aqui, tá, mano, eu inspirei aqui ser única, tá, já falei com o parceiro Jacaré aqui, parceiro Jacaré, arrume o motor da XR 190, tá, e daqui a um dia aí quero lançar o motor da XR 190, pode ser 2 mil, 5 mil, 20 mil, vou lançar o motor da XR 190, tá, mano, vou lançar o motor usando a XR, tá, então espera aí os próximos episódios, tá, e agora vamos botar a grana na rua com essa moto, vamos botar a grana na rua com essa moto, tá ligado, vocês querem rolê com ela, né, vamos parar de enrolação, bora lá pro rolê, bota a câmera aqui na posição boa, vai o Nelsão da tubista aí, ó, agora sim ficou a montadinha 2020, hein, berrando, marca MDR de mamada, hein, berra, filha, berra, 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 muita pergunta, William, quando é que o jogo vai atualizar com a Honic e novas motos, mano, Duarte não me falou data, tá ligado, Duarte não fala data, porque não tem data certa com o jogo atualizado, tá, só basta, não, fazer o que, esperar o jogo atualizado, tá, enquanto atualiza, é esperar o jogo de atualização, tá, vou fazer um vídeo pra vocês, mano, de racha, ou vocês querem que eu faça um vídeo só fazendo drift, tá, deixa um comentário aí, ó, vamos testar a montadinha aqui, ó, como tá andando, ó, ó, pra essa start, como tá forte, família, grau 120, ó, aí, ó, vocês gostam disso, né, vocês gostam disso aqui, ó, esse modo aqui, mano, você empina a moda, não consegue controlar no grau, já passei pro Duarte, tá, já passei esse modo pro Duarte, porque você manda o grau, não sei como controlar a moto no grau, tá, já mandei esse bug pro Duarte, já, velho, eu acho que aí, na próxima transação, eu vou até acordar esse bug aí, pra nós mandar grau, e poder controlar a moto, corta giro, ó, aí, cortou o giro pro seu no grau, neutro, aí, o neutrão de Cayma aí, ó, chora, Fifi, ó, olhadinha a chave de lado, olhadinha a chave de lado, aquele motovlog raiz, hein, aquele motovlog raiz, William, porque você não grava motovlog com o XR na vida real, eu vou gravar motovlog com minha moto na vida real, pra quem não sabe aí, eu tenho uma XR E300, tá muito top, vou gravar motovlog no canal parceiro, suicida na Ronit, mano, chegar a 40 mil inscritos, tá, acabou a gasolina, acabou a gasolina, o canal dele, mano, tá com 38 mil inscritos, 200, tá, quando ele chegar a 40 mil inscritos, vai me dar uma câmera, mano, então, vai no canal dele lá, dá essa força, se inscreva, e compartilha pra todos os seus amigos, tá, cortando giro, cara, tô impressionado com essa moto, tô impressionado com essa moto, ó, o Drift aí, ó, aí, ó, cara, eu tô aprendendo que eu atado demais com essas motovlog, tô ficando muito louco de sugo, hein, rapaz, se a gente tiver, mais moto aqui, mano, se a gente tiver polícia, vai ficar na fuga aqui, vai ficar na vida real, mais top do que o que tá fazendo aqui, hein, ficou linda demais essa start, hein, ficou linda demais a start, ficou montada, mano, acho que tem uma boa grana com essa moto, troquei a cor do kit, porque a galera teve um que tava falando, ah, a start ficou feio, não sei o que, então, lancei os kit novo aí, os kits de 2020, ó, aí, como ficou topo, eu não coloquei logo antes, aqui, ó, porque não tinha achado, tá, aí surgiu a oportunidade, mano, apareceu pra mim comprar, tá, um precinho bom, eu fui e comprei, tá, o tanque é o mesmo, tá ligado, mudou aqui só a alta do, do tanque, tá, e mudou só os adesivos, coloquei também a frente da twist, achei um precinho bacana, tá, achei vermelho, bem, mano, o vermelho combinou com o tanque, eu meti o vermelho, tá, aí troquei também o paralama, olha só adesivado de azul, rolei na quebrada agora, hein, ó, o quebrão, na lombada, hein, opa, calma aí, calma aí, não quero cair não, hein, aí, ó, raspou, raspou a rabeta de leve, não foi? Raspão de rabeta, top, olha o grauzão, só o grauzão na quebrada, hein, a lombadita, ai, eu adoro a lombada, neutro, olha que raspão top, velho, que raspão chave, quero quebrar a rabeta dessa estartinha, tá, na primeira meia, minha conta zerou, tá ligado, fazer mais dinheiro aí, pra nós tá, trocando novas peças pra start, ó, aí, ó, pega esse raspão, ó, vamos abatir essa estartinha aqui, ó, tô mandando cada drift top, mano, tô mandando um drift top, é o seguinte, próximo vídeo que eu vou fazer, vou tá pegando as motos montadinhas, meus amigos, tá, pra me dar rolê, tá, então eu quero fazer a série aí, andando com as motos dos inscritos, tá, quem é inscrito no canal aí, mano, manda a sua foto da sua moto lá no Instagram, que eu vou fazer o vídeo, andando com a moto dos inscritos, vamos abastecer a moto aqui, colocar aqueles 15zão de manobra, é 15 reais de manobra, tá, colocar 15 reais, ó, aí, ó, 15zão, pronto, ó, colocou 15 conto, todo o tanque cheio, dá um ok, pagou o nome do posto, tá, vamos cair fora, no posto aí tem um bug, tá, você abaixa essa moto, colocar no X aí, você enche o tanque, não paga nada, tá, mas nós temos que pagar, nós é honesto, tá ligado, tem que ir pelo certo, ó, Fifi, chama, 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 favela venceu, favela venceu, chama, bota a nave neutra aí, bota pra ferrar, chora o motor de plástico, vou estar deixando o vídeo por aqui, tá, é novo no canal, família, se inscreva aí, dá essa força pra nós aí, comenta aí, William Games 150k, você tá ganhando um salve em algum vídeo, tá, vamos parar a startinha aqui, ó, essa start ficou linda demais, hein, a starteira montadinha, tá, olha só como ficou linda, hein, mano, eu queria trocar de moto, agora nem vou trocar de moto mais, hein, essa modificação aqui ficou zica, hein, ficou insana, gostei demais da modificação dela, deixa o like lá no vídeo aí, tá, se inscreva, tá, compartilha o canal pra todos os seus amigos, e se inscreva no canal parceiro aí, suicídio da Ronit, tá, pra quem ele chegar a 40 mil inscritos, dá a câmera pra nós, tá, e nós tá gravando o motovlog na vida real, tá, tamo junto, família, falou, valeu, fui,